Estamos ao vivo, o pessoal está me ouvindo do chat, sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa live com construtores inteligentes, que são alunos do Acervo de Construção de Baixo Custo. Estamos online. Acervo de Construção de Baixo Custo Sustentável. Para você que não nos conhece, canal Amanda e Fernanda, que a gente fala sobre construção de baixo custo e como é que você consegue economizar na sua obra, a gente busca ao máximo viabilizar obras. Essas lives são esquenta para o Intensivão da Construção, que são três aulas gratuitas que a gente dá. Nessas aulas você já aprende um horror, já abre sua cabeça sobre as possibilidades que você tem para construir com poucos ou até nenhum recurso financeiro, que agora a gente está também entrando na área de financiamento. Então participe do Intensivão da Construção entrando em amandainfernando.com.br. A gente já deixou o link fixo aí também, fixo no primeiro comentário. Depois do Intensivão da Construção, a gente vai abrir vagas para o Acervo de Construção de Baixo Custo, que é de fato o nosso trabalho, é a nossa coletânea de cursos que a gente tem gravado ao longo de vários anos, ferramentas, nossa comunidade, mentorias conosco ao vivo, além de um mundo, projetos prontos, convidados, curso com outras pessoas. Então você não pode ficar de fora do Acervo também e a gente vai ter uma super oferta de Black Friday, tá? Então não compre nada até passar o Intensivão da Construção para você garantir a sua vaga. Sem mais delongas, gente, os nossos convidados de hoje, super especiais, é a Michelle e o Johnny, que construíram uma casa incrível. Vão contar um pouquinho para a gente hoje aqui do processo. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigada. Obrigado. Honrados em poder estar participando dessa live com vocês. Verdade. Prazer muito grande. Obrigada. Obrigada por topar, gente, por participar, tirar um tempinho aí para conversar com a gente. Comecem se apresentando, gente. Vocês são da área? Vocês sempre sonharam em construir? E como é a vida de vocês? Como era a vida de vocês antes de construir? Pode falar. Então, nós, na verdade, não somos da construção civil. Nós trabalhamos em outra área. Nós somos um casal de pastores. E a gente tinha um sonho de construir a nossa casa. Nós mesmos. E naquele período da pandemia, onde todo mundo tinha que ficar em casa, a Michelle teve uma bela de uma ideia de conhecer alguns métodos construtivos. E foi ali que ela conheceu a Amanda e o Fernando. Eu já tinha o curso e tudo mais, esse intensivão aí, antes do acervo. Então, eu participei algumas vezes e mandava para o Johnny. Falava, assiste aí, amor, assiste aí. Olha aí, olha aí. O que você acha de construir a nossa casa assim? O que acontece é que os pais dele já vêm de geração aí fazendo isso. Eles construindo as suas casas e tudo mais. Aqui no Sul é muito comum as famílias construírem suas casas. Às vezes, sem mão de obra especializada. Só a própria família mesmo. Então, acho que está meio no DNA o negócio e a gente decidiu fazer. A questão é que a ideia principal, inicial, era nós fazermos uma casinha de campo para as férias. Só essas coisinhas. Porque nós morávamos em São Paulo. Até ano passado, nós estivemos morando lá. E a ideia é aqui no nosso terreno, onde é um terreno de familiar. Os quatro irmãos do Johnny, os três irmãos. Então, eles têm já suas casas e a gente queria construir uma casinha de férias. Simplesmente para passar aqui com os nossos filhos num lugar gostoso. E sair um pouco daquela agitação de São Paulo. E aí, foi que ano passado, a gente entendeu o que era para voltar. Deus falou com a gente e a gente voltou. E aí, a gente falou, uau, agora a gente não vai mais poder fazer só uma casinha para passar de férias. A gente vai ter que fazer um pouquinho maior essa casa. E aí, nas férias de janeiro, teve o intensivão. E eu já conhecia, mas eu não tinha ainda me inscrito ainda para fazer o curso de fato. Foi daí que, em janeiro, eu falei, amor, agora a gente vai ter que fazer. Agora não tem escapatório. A gente vai ter que fazer esse curso. E fiquei, fiquei, fiquei importunando ele. Até que a gente comprou o curso, assim, nos últimos instantes. Deu certo. E foi excelente, porque é como uma barça, né? O curso, assim, você vai lá. Peraí, deixa eu ver. Ai, não estou entendendo, né? Você vai lá e procura. E tem tudo, né? De cabo a rabo tem todo um curso preparado aí para nos ajudar. Nesse sonho que era de construir a casa. Ai, gente, eu estou tão feliz. Eu olhei as fotos da casa, gente. Mô, mostra aí a foto da casa, por favor. Sério. Se você quiser acompanhar no celular também, para vocês verem as fotos. Ah, tá. É, Johnny. Viu? Se vocês pegarem a live aí do YouTube, a gente vai mostrar aqui as fotos da casa. Inclusive, vocês já estão na casa, né? Estamos na casa. Aqui são as portas que nós mandamos fazer de demolição. Porta de embuia. Ai, que linda, gente. E essas portas. Essas portas, janelas, era mais um sonho, assim, de ter essas janelas de madeira. Mas a gente fica muito tenciosa. Meu Deus, mas de madeira. E como é que é a questão de trabalhar muito? Tem que ser uma madeira boa. E a gente, quando nós fizemos os orçamentos, fizemos orçamento de blindex, fizemos orçamento de alumínio, né? Janelas e portas de alumínio. Só que tinha ficado muito, muito acima, né? Muito acima. Aí, tem uma brilhante ideia. O pai do Johnny, tem uma demolidora aqui perto, vamos lá dar uma olhada, quem sabe vocês encontram algo. E a gente chegou lá, todas as janelas e, assim, as portas, depois, assim, vocês vão dar uma olhadinha nas portas-janelas que tem, né? Essas grandonas. Mas tinha tudo, assim, ó, parece que falando, ó, isso aqui é sua, 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 a gente foi caçando. E até algumas janelas que eram dos quartos, nós mandamos fazer com a madeira de demolição. Essas portas aqui, é tudo, todas as portas-janelas foram com, como é que é o nome da madeira? É embuia. Embuia. Então, é uma madeira ótima, que nem hoje em dia, nem se encontra mais. Não encontra mais, né? E, então, assim, é tudo de qualidade, tudo maciço mesmo, que vai aguentar. Muitos e muitos anos. Essa é a ideia. Que tesouro, meu Deus, que vocês encontraram. Um curso, um curso, assim, falando de números, né? Na época, a gente fez a cotação só das janelas, sem as portas internas, estavam em mais de 40 mil. E a gente fez todas as janelas e portas. Com os vidros. Com os vidros, deu... Não deu 12. Não deu 12 mil. Então, assim, olha aí quantos... Meu Deus do céu. E com todas as portas internas. Esses números, gente. Esses números aqui. Não, e portas pesadas. Assim, boas, gente. Gente, isso aí é muito legal. Que tesouro, meu Deus. Que boa ideia, gente. Adoro. Ainda mais porque vocês deram um reuso, uma coisa que era lixo, né? Para muita gente, isso aí... Tem gente que considera isso lixo, gente. Joga isso fora. Vocês estão dando um reuso. Uma coisa que vai durar... Não, e hoje em dia, como tu diz, não tem mais madeiras como as de antigamente. É diferente. Essas madeiras são para a vida toda. Mas, gente, eu estou chocada aqui uma coisa. Eu estou vendo aqui as fotos. Eu tinha entendido que vocês tinham gerenciado sozinhos as obras e já está repressionado. Vocês auto-construíram com as próprias mãos. Sim. O nosso processo foi o seguinte. Nós decidimos fazer radier, né? O nosso piso em radier. Então, o único serviço que nós contratamos... Nós contratamos só dois serviços, na verdade, né? O radier, porque nós não temos máquinas de... A gente fez tudo aí. A gente fez toda a parte de madeiramento ali da estrutura para receber... A gente fez toda a parte de madeiramento ali da estrutura para receber... A gente fez toda a fome. Até a tela. Isso. A gente fez a tela de comprar um fome, porque os pais do Johnny têm uma metalúrgica aqui, né? Então, ele comprou... Eu coloquei todas as grades. Tá, 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 tá. Fiz toda a solda das grades. Não comprei elas prontas. Fui me divertir. A gente demorou... A gente levou duas semanas para fazer esse processo aí do radier. Aí vieram, então, a gente contratou a empresa para fazer essa parte do concreto e polimento, enfim, né? E aí... É isso. No dia 12 de maio desse ano foi que nós concretamos, né? A empresa veio, concretou. Esperamos os 10 dias, né? Molhando todos os dias, tal. E aí no dia 22 de maio nós colocamos o primeiro tijolo. Gente... Vamos nós aí. No primeiro desenho, na primeira fiada aqui. Vocês botaram para baixo, né? Muito bom. Que momento impresso. Que momento, gente. Eu estou passada. Nossa, vocês botaram a mão na massa. Vocês autoconstruíram a própria casa. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Eu estou passada. Vocês estão de boa. Na verdade, eu estou. Ah, sim. Ah, eu acompanhei. Eu fiquei tão nervosa que eu esqueci até as perguntas da entrevista. É a primeira pergunta que eu fiquei tão chocada. Primeira pergunta que eu geralmente faço, né, gente? O curso, o acervo de construção de baixo custo, né? O método CBCS. Ajudou vocês a economizar na obra? Muito. 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 É porque o que acontece? Sempre tem aquela... Primeiro, pelo tijolo, né? A pessoa fala assim, nossa, mas o tijolo ecológico, ele é muito caro, o milheiro, e ele faz pouco, né? É, mas você não fica sujando a sua casa, não joga massa na parede. Tem um monte de acabamento que você não faz, né? A gente mesmo consegue fazer com muita instrução, mas assim, gente, sério, foi assim, muito bom ter essa base para a gente poder construir. E o outro profissional que nós pegamos? Ah, o outro profissional foi para fazer a ligação do esgoto, que eu deixei tudo pronto a parte externa, ele só fez as conexões para jogar na rede. E a parte elétrica também, né? É, mas aí nós não contratamos, aí nós chamamos um amigo que é eletricista profissional, ele passou cinco dias aqui em casa, e nós fizemos junto com ele, passamos todos os fios, debaixo de chuva. Gente, o poder da comunidade, viu? Isso aí que é amigo, de verdade. Nessas horas a gente vê quem é amigo, de verdade, não é? É isso mesmo. Então, a economia foi de grande, porque nós mesmos levantamos a casa, eu levava muita força aqui, ó, levando os tijolinhos. Não, foi assim, a Michelle, ela era arquiteta, eu era engenheiro, mas daí eu era o pedreiro, e ela era a servente de pedreiro. Amei, gente. Muito, muito bom. Então, a vida de vocês, antes de vocês conhecerem o Método CBC, vocês moravam em São Paulo, é isso? Sim. Isso. E aí, foi a questão, nós tínhamos um prazo aí para fazer essa casa, né? E até a gente estava falando um pouquinho desse prazo, né? Nós viemos para cá, e a primeira coisa que nós iríamos fazer aqui, então, é a nossa casa. Enquanto isso, algumas outras coisas que já são mais da nossa área de trabalho, Deus iria mostrando para a gente o que a gente ia fazer. Mas, enquanto isso, nós estamos construindo a casa com a família, né? Com nossos dois filhos, nós temos mais de 15 anos, uma filha, a Raquel, e o Samuel, de 10. 11. De 11. Mas eles ajudaram também? É, no começo, né? No começo, depois eles acharam mais... Porque aí veio frio, né? Veio julho, que julho é muito frio, a gente fez muita coisa com... A temperatura zero, assim, temperatura... Muito gelada. Muito frio, assim. Gente, gelado, gelado, e a gente lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos uma mesa. Você me capeou o sol de rachar ou o frio congelante, né? Tivemos os dois. E, ainda assim, até poderia já estar pronta a casa. Mas a gente teve, por conta do nosso trabalho ainda sem São Paulo, e a gente ainda está... Viajando muito. Viajando muito. A gente já foi até... Fomos para um congresso para a Europa e ficamos três semanas fora. E muitas vezes, quando a gente voltava, estava chovendo. E ainda choveu um mês, né? Aqui, por três semanas. Assim, bem intenso de chuva por causa ali do inverno, né? E aí... Mas conseguimos fazer. Estamos com a casa pronta e estamos em novembro prontos para entrar quase. Ai, gente, como é que vocês se sentem agora saindo da cidade de pedra para um paraíso desse ainda rodeado de família? É muito gostoso. É um privilégio, né? É um privilégio. A gente sabe que não é a realidade de todos. Todo mundo luta para conseguir o mínimo básico para a vida. Mas nós vemos assim, muita graça de Deus e a gente conseguindo fazer as coisas. E foi legal, porque o que o curso fez? Nós vendemos o nosso apartamento em São Paulo e lá nós tínhamos ele financiado. Então, quitamos ele e ficamos com o dinheiro que, que assim, daria para pagar, acho que, a mão de obra, né? Se fosse usar aquele dinheiro, nós pagaríamos a mão de obra e nós não teríamos o dinheiro para o material. Então, na nossa conta, nós usamos o valor da mão de obra e ficamos com o troco. Fizemos o melhor que a gente pôde aqui. Ainda sobrou o troco. Vocês estão agora em Curitiba, é isso? Região? É a região... Metropolitana. É. É mais perto de Colombo, né? Mas é bem na entrada de quem está vindo de São Paulo, bem na entrada aí de Curitiba. São quantos metros quadrados que vocês construíram? 139 metros de área construída. Um minuto. 139 metros quadrados de área construída. Vocês chegaram a contabilizar quanto é que vocês gastaram no total? Para a gente ver quantos por cento de economia vocês conseguiram? Ó, nós... Só para ter uns dados, assim, de alguns valores, né? O Radier, nossa, ele custou quase 11 mil reais o material. porque nós compramos 22 cúbicos de concreto. E aí nós contratamos uma empresa para espalhar, eles cobraram mais 2.800 reais para fazer... E num dia ficou pronto, né? Muito rápido. Então, foram... Não deu 13 mil reais, 12.800, mais ou menos, só o Radier. Toda essa parte contratada. A parte de pedra, o que acontece? Nós tínhamos um desnível no terreno e como nós queríamos fazer o Radier, nós não podíamos... É... Ia fazer sapato, a gente tinha gastado muito dinheiro nisso. E o terreno, ele é bem firme aqui. Nós já conhecemos, já a família mora há 30 anos nesse terreno. Então, nós decidimos tirar uma camada e jogar, então, um saibro. Porque o saibro, ele já... Ele é melhor que a brita, ele não espalha, né? Ele já compacta. Ele já vira um concreto, né? É o material do tijolo ecológico, inclusive. Exatamente. E nós jogamos cinco caminhões, né? E ele cobrou mil reais cada caminhão. Então, foi cinco mil reais de pedra espalhado. A ferragem para fazer o Radier ali, acho que não deu quatro mil reais, né? Da ferragem. E... Não, depois foi um tijolo. Então, toda a parte... A parte... Eu calculei mais ou menos assim. Minha conta era assim. Eu vou gastar 20 mil de fundação. Vamos gastar uns 20 mil de parede. E vamos gastar uns 20 mil de telhado. Essa era a conta. 60 mil essas três partes. Essa era a nossa cabeça, né? E aí nós temos atrás dos orçamentos. Aí eu descobri que a parte mais cara, porque nós escolhemos a telha-sanduíche de PIR, a parte mais cara ficou o telhado, lógico. Mas ainda não foi o melhor custo-benefício. Foi, foi. A gente já fala dos detalhes. Mas, então, nós chegamos perto dos 20 mil. Acho que deu 18 mil a fundação da casa. Né? Dentro do nosso orçamento aí. Já com aterro. É, o aterro. Eu paguei 700 reais na máquina. E pra vocês terem ideia, gente, a casa de vocês, 139 metros quadrados pelo seu B da região estimando custos indiretos, sairia pelo método convencional a partir de 422 mil reais. Sem luxos, né? Uma casa simples, material e mão de obra. Vocês sentem que gastaram isso tudo? Não. Olha, a gente... O que que acontece... Não, é um absurdo. Nós falamos até viajar, olha, no meio de processos. Não, eu perdi a conta porque eu gastei dinheiro na Europa. Mas, ó, falando a verdade... É que a gente ia ter férias também, né? É. Na verdade, o que que aconteceu? Nós temos uma conta... O que que nós não conseguimos? Não deu tempo de fazer pra mostrar aqui. Então, a nossa conta, ela tem umas coisas que elas são concretas. as outras, elas são indiretas, meio mistura. Porque, por exemplo, nós íamos gastar 40 a 50 mil nas janelas de portas da casa. Nós gastamos 12 com vidros e tudo e eu comprei uns 6... Não, 6 não. Uns 4 mil reais de ferramentas, que era o meu sonho ter ferramentas que eu gosto muito. Serra Tico-Tico, circular, lixadeira, furadeira, lixadeira orbital. Todas que você pode imaginar, eu comprei das melhores. Maquita, Bosch. Comprei tudo também. Olha, né? Foi investimento, né? É, eu falei, já que nós vamos gastar nas janelas, vamos comprar madeira. Então, montamos a nossa ferramentaria. Só abri uma aspa aqui porque, na verdade, essas janelas, elas vinham com um grau de deterioração do caso ali, né? Que você tinha que dar uma lixada, tinha que... Tira a pinta. Tira um monte de coisa. Deixar ela nova. E, graças a Deus, essas ferramentas foram aquilo que nos ajudou ali a deixar essas janelas novas. Vou pegar e mostrar aqui para vocês, só para você ver a janela aqui. Aproveitar. Deixa eu virar aqui. Essa porta janela aqui, ela estava toda deteriorada. Vamos fechar ela aqui. Olha só. Que coisa linda a casa. Ela estava horrível. Olha, está toda listada de embui a coisa mais linda do mundo. Essa janela aqui. Isso é um luxo. Um luxo, um luxo. Essa janela aqui, uma esquadrinha de madeira é melhor do que a de vidro temperado, gente. Nós não colocamos nem vista, olha só. Todo o acabamento. Não precisa colocar de tão bonito que ficou. Não é? Realmente não botou nem a forra da perna. Não precisa. Olha a dos quartos. Só para você ver aqui a dos quartos. Mesma coisa. Olha que coisa mais linda. Essas aqui foram feitas de pedaço de madeira de obra. Olha só. Isso aqui. Eu gastei 600 reais em vidros para essas janelas aqui porque as outras vieram com. Foi muito barato. Então, só para ter uma ideia. Eu fico com vergonha de estar aqui. Olha isso aí, meu fofo. Depois a gente dá um rolê na casa aqui para você ver. Deixa eu voltar para o Michel. Não, quero ver. Quero ver. Mas então aqui, olha aqui as minhas contas. Vocês gastaram 20 mil com material para as paredes. Foi isso? Para as paredes? É, se considerar o cimento que a gente usou, a ferragem, a cola e os tijolos, foi mais ou menos isso. Porque os tijolos eram 1.300 reais do milheiro. E nós compramos... Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente pesquisou aqui em Curitiba, na região, em alguns lugares, e o tijolinho que a gente pegou... Pode mostrar aqui. A gente foi alguns outros tijolinhos, mas eles não estavam bonitos. Não estava legal, não estava... Qualidade. Olha a qualidade desse tijolo. E esse ganhou o nosso coração. Sem rejunte, o tijolo está perfeito, gente. Está sem. Se nós formos no rejunte, você vai olhar aqui, o Johnny já fazendo a live acontecendo. Amém. Perfeito. Gostei desse tú, viu? Tu é doido. Gente, mas pelo que eu estou somando aqui, com 20 mil de parede, 20 mil mais ou menos o telhado foi? Não, o telhado foi mais. O telhado, o que aconteceu? Porque o telhado, nós compramos 200 metros de telhado. Já está rachando baixo, porque 20 mil foi o que a gente gastou aqui em 100. Nós pegamos 200 metros, só que aí duas folhas nós não usamos. Nós decidimos na última hora fazer um pouquinho menor, porque aparecia uma asadelta a casa, não ia ficar muito legal. Não ia ficar nada bem grande. Já aproveitar fazer um varandão, mas aí muito alto e por causa de ventos aqui seria mais uma área para ter problema. Então nós diminuímos, mas nós gastamos 34 mil só nas telhas de pier. Já com forro embaixo, branquinho, com todos os acabamentos, tudo. Foi tu mesmo que instalou, vocês mesmo que instalaram. Nós mesmos. Nós compramos folha inteiríssa, a nossa maior tinha 9,90 metros e a menor 8,30 metros, hoje 8,40 metros. E ainda amigos, né? Nós chamamos amigos aqui da praia, falamos, vamos comer um churrasco, vamos comer alguma coisa junto e vamos colocar a telha em cima. Daí eles vieram em 3, 4, né? Vieram em 4 e nós em 6 pessoas colocamos o telhado em cima. Eu falo que deu mais trabalho para tirar aquela película do que colocar a telha no lugar. A mesma coisa aqui em casa. Essa película aí, esse plástico filme. Não sei o que que essas empresas colocam. Mas, gente, eu estou estimando aqui, a obra de vocês, sabe o quê? 84 mil? Menos de 100 mil reais? Nesse ponto, sim. Mas aí as madeiras, nós colocamos tudo madeira de tawari aqui em cima, porque nós achamos ela muito bonita, né? A tawari rosa, né? Avermelhado. Então, de madeira nós gastamos, acho que foram, a gente comprou duas vezes, né? Deu em torno de 5 mil reais de madeira que nós colocamos aqui. Somando aqui, está em 89. Pode me dar mais coisa aí que eu estou buscando os custados de vocês, gente. Estou passada. nos banheiros, nós fizemos uma laje, só que essa laje foi muito legal, porque daí também. Olha a nossa laje. Conta a história, conta a história daquela laje. Conta a história daquela. No banheiro com a madeira à vista. Isso aqui é a lavanderia. É a lavanderia, nós estamos em lavanderia. E tem banheiro do lado. O que que aconteceu? Nós fomos numa, tinha uma empresa fechando, uma empresa de distribuição fechando aqui pro próximo. E aí meu pai falou, Johnny, eu vi uns negócios lá e eu queria usar aquela, aquela, como é que chama isso aqui? Eu falei? É cimentícia? Placa cimentícia. Queria colocar placa cimentícia em vez de fazer laje, cimento, essas coisas. Falei, isso é muito mais prático. Coloca a madeira, bota em cima, é rapidão, né? E aí o pai falou assim, oh, Johnny, eu fui lá no lugar e eu vi umas placas cimentícias, acho que você vai gostar. Eu nem tinha comentado com ele, falei, cara, eu queria comprar. Aí eu fui lá, ele tinha cinco placas inteiras, de 30 milímetros, grossa, é uma das mais grossas, Das mais comuns. 2,40 por 1,20, tinha cinco inteiras e aí ele tinha uns retalhos assim que nós até vamos usar para fazer as pias de banheiro, né? Nós vamos fazer com um cimento queimado, fazer um negócio bem legal em cima daquela placa. E elas já estão na medida. E aí nós chegamos lá e pedimos mais algumas coisas, lá tinha uns tijolos maciços que eu queria fazer na calçada, alguma coisa, mas aí a mulher queria 4 mil reais em tudo, falei, não, isso é muito dinheiro, não vou comprar assim, não quero essas telhas, não quero isso aqui, daí eu tirei tudo fora. Eu quero só essa placa cimentícia. Quanto você paga? Eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu pago milão. Aí nós falamos assim, nós pagamos mil reais nessas placas e nesses retalhos aí. Ela falou, fechou. Então nós compramos cinco, nós compramos cinco placas cimentistas que ela não tinha o que fazer com elas por mil reais, que é o valor de uma, né? Uma que custa mil e cem. Ninjas. Uma nova. Ninjas da construção, ninjas. Tragou um troféu. Rápido. É. É, aí o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aí nós fomos num... Dei, amor, junto? Ó, aí nós fomos... Nesse mesmo lugar, meu pai falou, tem uns vidros laminados de seis milímetros, ó. Vidros laminados de seis milímetros. Vocês têm uns vidros laminados? Ela falou, não, não tem. Tem sim. Aí meu pai, ele foi lá num canto, tinha dezessete peças dessas daqui. É, mais ou menos de tamanho um e setenta, um e setenta e cinco por um e dezessete, mais ou menos dezessete peças dessas. Ela falou, quanto vocês pagam? Daí meu pai falou assim, nós pagamos quinhentão. Eu comprei dezessete peças dessas por quinhentos reais. Cada peça dessa custa mais ou menos mil. Eu comprei dezessete. E nós vamos colocar aqui na entrada, ó. Cada uma. A nossa casa aqui, onde vem a... Vamos fazer uma clarabóia na entrada da casa principal aqui. E na biblioteca, que é do outro lado que nós temos aqui, ó. Vai ficar lindo. Lindo, 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 lindo. Eu amo, amo, amo essa solução de iluminação natural. Acabei de instalar isso aqui. Foi hoje. Porque como os dois telhados, eles não se encontram aqui, ó. Perfeito, gente. Os dois telhados não se encontram. Então nós decidimos manter a claridade. Aqui só caem gotículas, né? Não chove, de fato. Então a gente decidiu fechar assim. Coisas da Michelle, minha arquiteta. Amei. Não, essa arquiteta aí tá 10, 10. Tá melhor que muita arquiteta, né? Que a gente encontra por aí, gente. Mostra aí um pouquinho pra gente dessa casa. Vamos ver a carro, então. Vocês economizaram aí entre 75% a 80%. 70% a 80% nessa casa. Vocês têm ideia disso? É. Olha só. A parte elétrica daí foi bem cara, né? Você sabe que a parte elétrica e nós fizemos o padrão. Então aqui, vou mostrar depois eu falo da parte elétrica. Aqui é a nossa cozinha. A Michelle começou a fazer um teste aqui onde vai a bancada pra gente fazer com aquele tal, né? Só que nós vamos rejuntar primeiro porque ele tá ficando quebradiço ali. Então a Michelle viu que não, né? É. É os testes, os testes. Então aqui aqui é uma porta janela pra gente poder entrar na cozinha. Vai ter uma ilha aqui que nós já mandamos fazer a madeira e tudo aqui. Aí virando aqui nós temos a copa. O pé direito tem 4 metros de altura ali. Olha como ficou tudo à vista. Olha que lindo. Claridade. Não precisa de luz durante o dia. A sala com a outra porta. ventilação cruzada maravilhosa aqui. O sol nasce aqui nessa direção. Passa aqui por cima. Então nós não pegamos sol queimando nas paredes. Esse é outro ponto que o curso nos ajudou muito a definir. E também os amigos aqui a lavanderia onde nós estávamos dentro. Nós fizemos ela bem baixinha pra ela ficar mais aconchegante. Já tem algumas luzes. Aqui era a entrada do acesso de fora da parte dos fundos da casa lateral, né? Nós vamos fazer uma porta aqui uma dessas portas de embuia essas maravilhosas vai aqui porque daí nós temos um banheiro que ele é externo e interno ao mesmo tempo. E aqui nós vamos fazer uma porta celeiro, ó. Já tá fazendo ela bem rústica mesmo com as tábuas o Z assim e tal. Aí ficou essa essa é a lateral. Essa é a lateral, ó. Aí eu vou entrar ali pelos fundos. Esse aqui são os fundos da casa. A parte de esgoto foi feito agora. Olha só essa lateral. Tá linda essa fachada com duas águas. Eu tô apaixonada. Ficou muito bonito. Aí aqui vai ser nossa biblioteca também de vidro, ó. Aqui eu vou fazer de ferro soldado aquele quadriculado assim pintado de preto os vidros bem bonitos e o telhado aqui a parte também de vidro em cima. lá no fundo vai um piano biblioteca já fizemos na medida pra caber o piano lá dentro. Eu quero uma coisa bem exclusiva e fica aqui uma varanda que tem 1,70m de aba fica uma varandinha aqui fazer um deck depois ver aterramento a parte de tuba fica toda externa. Muito bem pensada essa proteção da parede porque a telha é leve permite esse balanço muito bem utilizado. É. Então tá aí. Aí nós vamos lá pra dentro entrando agora pela sala mostrar os quartos aqui pra todo mundo ver. O piso tá belíssimo. Ah, o piso, né? O piso é todo olha que bonito ficou esse piso no cimento queimado tá muito bonito. Não tem porcelanato imitando isso aí tá entendendo? Não tem como imitar a perfeição desse jeito não tem. E tá tudo empoeirado, hein? Se você olhar aqui tá tudo empoeirado, hein? É, aqui é outro banheiro esse é o banheiro das crianças olha como ficaram as vigas aí em cima tá as vigas aparentes parece o banheiro da... Ah, legal! É. Fizemos tudo aqui, ó. Essa... Adorei a pancada também. Ó, essa aqui nós compramos lá na demolidora quando nós compramos todas as janelas de portas compramos esse balcão em outra parte é, tudo junto. Aí aqui... E o nicho também, viu? Mostra o nicho ali do tijolo ecológico no banheiro. Ah, sim. O nicho, gente. É, ó. Nossa, garantiu muito. É. E nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou até mostrar pra você. É a nossa ideia, né? Porque nós sobrou muita placa sementícia ainda. É. Aqui, ó. Nós vamos fazer um murinho só que vamos fazer com a placa sementícia aqui, ó. Pra economizar. E aí nós tivemos uma ideia de ao invés de fazer box de vidro nós vamos utilizar as cortinas que tá sendo muito tendência hoje, né? Então a gente vai fazer a parede aqui e fazer a cortina ali. Vai ficar bem bonito. Vou entrar no quarto aqui, ó. Esse é o quarto do Samuel. Olha como ficou em cima. Delícia. Tá tudo pra fazer ainda. As caixas de passagem, né? De parte elétrica, ó. Isso tudo em cima. Opa, meu dedo tá na frente. Isso tudo em cima. Falta... Vou fechar com o próprio tijolinho. Vou colocar uma... Cortar a face. Fechar com ele mesmo, né? Fica bonito. Quarto da Raquel. O quarto dela ficou alto. Ela quer até uma beliche aqui. Olha a altura desse quarto. Tem 3 metros e 20 ali. De altura. Muito bom, porque amplia o quarto, né? Mas é quentinha a casa. Oi? Ainda amplia o quarto. Dá a sensação ainda de amplitude. Aproveitar esse pé direito. Porque quando a gente bota um forro, né? A gente perde essa área que a gente construiu. É. Esses quartos têm 3 por 3. Esses quartos das crianças. 3 por 3. Então tem uma área boa pra eles. E aqui entra pro nosso, que é uma suíte com... Essa ficou muito aconchegante. A altura do telhado ficou muito legal. E o closet. Ai, a janela vertical. Coisa linda, meu Deus. Ainda com o clube de integrado ao quarto ali antes do banheiro. A melhor legal de que tem. A cama. Janela, então. Muita luz. Olha só. Mesmo agora, nesse horário. O banheiro que é mais escuro. Mas aí nós já providenciamos. Fiz uma segunda caixa de luz aqui. Pra gente atender só a parte dos... Eu falei com o eletricista. Falei, cara, eu queria fazer uma outra. Porque fica melhor organizado. Daí eu acho por setor, né? Eu gosto das coisas meio organizadas, né? Então... Aí aqui, ó. O nicho também. O desnível do box também, né? O cuidado do desnível da área molhada. Que vocês tiveram no rádio E. Muito bom. Sim, nós fizemos... Muito bom. Deve ter revestimento. É. Aí nós fomos lá na caçamba. Pegamos esse móvel aqui. Vai ser lá pro banheiro das crianças. Um móvel desse. De um MDF. Grosso. Coisa mais linda ele. Nós pagamos 320 reais. Mentira. Sério. 320 reais. E ele tá inteiro, inteiro. Não tem nada. Não tá molhado. Não tá mofado. Não tá nada. 320 é só o puxador. Só o puxador. Não, é verdade. Tudo com aquela portinha que volta devagarinho. Maravilhoso. Gente, isso daí pra um banheiro. A gente esconde tudo. O banheiro fica perfeito. Ai, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. E a Michelle queria fazer uma banheira. Mas aí ia ficar muito apertado. Então nós fizemos uma área mais gostosa. Fizemos o vaso ali. Tudo aqui. Vai um balcãozão grande. Ah, vai ficar muito bonito esse banheiro. Já linda. É uma marinha. A casa, gente. Meu Deus, que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. Eu vou lá fora pra vocês verem a frente da casa. Vem cá, amor. Olha o terreno. Lá é a casa do meu irmão. Meu Deus, que delícia. Lá é a casa do meu outro irmão. Olha esse terreno. Não, olha aqui. Eu vou virar aqui, ó. Tínhamos até uma casa na árvore. Vou virar aqui pra vocês verem. Ai, gente. A fachada tá perfeita. É perfeita. Perfeita. É, tem um retinho de obra ali ainda. Agora sim. E ainda sobrou aquele tanto de tijolos lá, ó. Dois pallets inteiros e um de canaleta. Que a gente vai fazer umas graças aí também. Já ia dizer, confio em ti pra um belíssimo uso pra ele. Esse quadro tá muito bonito na casa. Que foto, assim. Vai dando um 360, assim, na casa. Vai virar foto no acervo, viu? De alguma coisa, porque... Ah, a gente precisa ir. A gente precisa ir. Gente. Você tem que vir aqui. Vamos. Pode dar. Vamos. Só me deu o endereço. Só me manda o endereço. Eu vou virar aqui. Ah, eu não mostrei o fundo lá. O fundo da casa também ficou bonito, a visão. E o que eu gostei também da casa é que ela não ficou muito alta. Então, ela tá bonita olhando de fora. Ela não chama tanto atenção. Então, se torna mais segura um pouco. Nós vamos fazer grades externas também, né? Pra ter segurança, né? Porque, às vezes, o ladrão só precisa de uma oportunidade, né? Olha só. É. A oportunidade faz o ladrão. Lindo. A volumetria também que vocês trabalharam, então, ela não é toda reta, né? Ela tem essa ponte que liga no meio. Ela tem uma parede que entra. Uma que avança. Todo protegido. O telhado protege nas paredes. Meu Deus. Dez de dez. Mil de dez. É. Toda madeira. Imagina. Nós temos aqui onze... Não. Nós temos dez metros de aba de madeira. Então, eu emendei. Comprei vigas de seis metros. Emendamos. Fizemos uma emenda bem travada com aquele Z, né? Pra ela encaixar bem. Olha que linda. Ficou aquelas janelas lá em cima. Por fora. Lindas mesmo. Caram lindas mesmo. Linda, linda, linda. Então, nós fizemos travado. E travamos também tudo. Fizemos aquela rosca... É... Barra roscada. Cadê a Michelle aqui? Barra roscada, embutida nas colunas, né? Pra poder travar o telhado. Fizemos várias áreas travando. Então, ficou bem legal lá. Excelente. Porque isso protege muito contra a ventania, né? Que vocês estão na região que tem ventania forte. Essa barra roscada, parafusada na madeira. A telha parafusada na madeira. Melhor tipo de solução. Vocês nunca vão ter aquele problema de telha cerâmica voando. Gente, eu tô passada. Essa foi a primeira casa que vocês construíram? É. A gente espera que seja a última também. Não, não. A última não, né? Eu acho que viciou. Olha, digo a mão. O que a obra não separou... O que a obra não separou é pro resto da vida. É. Ficou excelente, assim. Ficou. E agora, aqui, todo o material, né? É termoacústico. E o meu receio, vindo de São Paulo, vindo pra cá, pro sul... Eu não queria passar frio. Porque eu passei muito frio na minha adolescência. Falei, gente, eu não acredito que eu vou estar voltando pro frio. Então, assim, a gente pensou nisso também, né? Porque o radier já ajuda a não subir essa umidade. O tijolo é termoacústico. O forro, o telhado, né? É termoacústico. Então, assim, ficou uma casa que a gente já pegou dias, assim, mais frios aqui. E aqui dentro tá um clima maravilhoso. É que nem agora, tá frio lá fora. Deve estar uns 19 graus agora lá fora. Tá ventando. E, assim, quando tá muito quente, aqui tá friozinho. Então, assim, ficou muito gostoso. Até questão de acústica dele, assim, né? A gente... Eu sou músico, então... Eu, duas vezes instalada no dedo, falo... Ah, isso aqui é um estúdio. Tá muito bom, né? Muita coisa que tem. E aí compramos uma lareira que tem, né? Que ainda não foi instalada. Na verdade, a lareira foi uma das coisas mais caras que nós compramos nessa casa, né, amor? Essa aumentou o custo da obra. É um bom... É um bom... Vocês economizaram, gente? Muito mais do que 50%. Tipo, entrando com mão de obra, vocês estão em sério mesmo. Na faixa de 70% a 80% de economia. Um dos mais altos aqui que chega no acervo, entendeu? Que é realmente com a autoconstrução. Nossa, só orgulho, assim, queria poder estar aí. Só que a gente vai estar. Entregando um troféu. Tipo, vocês superaram os mestres. Nossa, gente. Tô... Tô sem palavras. Sem palavras para o que vocês fizeram aí. Sério, foi muito lindo. E é porque as pessoas estão muito acostumadas com o método convencional, né? Como é que vocês fizeram para ter coragem, gente, de sair do método convencional? Então, o que que acontece? Quando a Michelle me apresentou o tijolo ecológico, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto, né? Eu ouço falar as coisas, mas não olho. Eu vou olhar quando me dá um interesse mesmo. Ela me mostrou. Eu falei, nossa, que legal. Meu sonho sempre era brincar de Lego. Eu acho que eu quero fazer uma casa de Lego, né? Eu gosto muito. Eu sou da área de metalúrgica, né? Eu fui criado dentro de metalúrgica. Fui criado trabalhando em torno, em fresa. Então, precisão é meio... Faz parte meio do DNA. Ah, eu já aprendi com o pai isso, né? Então, é... Agora, o método... O que mais me incentivou para fugir do método convencional é não depender de mão de obra terceirizada. E nem aquele monte de coisa que você tem que fazer em cima dele. É, e a segunda coisa é sujeira. Eu tenho raiva de sujeira. Retrabalho. E, sabe, você ficar ouvindo, assim, na nossa região aqui, por exemplo, a gente sempre ouve assim... Não, depois na massa a gente acerta. Não acerta na massa. Você tem que subir reto, eu falo. Falei, ah, não quero não. Então, eu acho que esse foi um dos pontos, assim, que nos levaram a escolher esse método, né? Aí, a segunda coisa de escolher o método, depois que nós decidimos de fazer o método, foi visitar as fábricas, né? Esse desenho que está mostrando, né? Que estão mostrando da planta, eu e meu pai fizemos no AutoCAD. Então, eu peguei e desenhei os tijolos na medida certinho. Fui colando para dar a visão da casa, para a gente não errar no radier, né? Não ficar sobrando. Se você olhar, não sobra nada. Nós chegamos aqui, eles bateram o nível. Nós fizemos tudo o nível na água, né? Normal. Eu não fui comprar nível eletrônico. Batemos aí... O curso também ensina. É, que ensina. Aí, do canto... É, vamos ganharia raiz. É, do canto da casa até o outro canto, dá mais ou menos 20 metros. 19 metros e pouquinho, de canto a canto. Nós batemos, eles vieram depois bater o nível eletrônico, deu... Não deu 5 cent... Não, não deu... É, 5 milímetros de diferença. Meu Deus! 5 milímetros, a gente chama lá, né? 5 milímetros. Meio centímetro. É, e depois, quando o pai dele fez o esquadro para fazer o telhado, eu... Depois nós puxamos aqui o esquadro para a gente poder acertar bem certinho o telhado, não ficar torto, né? Aí, deu 1 milímetro de erro. Eu falei, pai, erramos por 1 milímetro. Eu acho que ficou reto a casa. Eu tenho vergonha, porque aqui não deu 1,5 milímetro, não. Gente, eu gostei. Eu gosto... O Johnny, assim, isso foi bom, né? Porque o Johnny é muito chato com a questão de... Tem que estar tudo reto, tem que estar tudo alinhado. Eu sou sim, mesmo. Um nozinho no fio fazia diferença, ele ia lá, colocava outro fio. Tipo assim, tudo tinha que ser muito certinho, assim, sabe? Então, isso ajudou muito, porque não tivemos que ter trabalho. Não teve de trabalho, não teve de trabalho. Que parece uma coisinha pequena nas primeiras fiadas, mas à medida que vai subindo, a diferença vai acumulando. É, até mesmo, então... Ah, fiz alguns videozinhos enquanto... Pra provar que fomos nós, né? Obrigada por esses vídeos, gente. Isso pra gente é ouro, porque as pessoas... Primeiro, no método convencional, se querem pensar no método convencional, porque acham que esse daí, por ser ecológico, está mais caro. Depois, muita gente desiste desse método, achando que não vão conseguir, porque precisam de uma mão de obra especializada. Aí, quando a gente vê os próprios donos gravando, construindo a própria obra, aí a gente mostra, meu amigo, como é que pode precisar de mão de obra especializada se você pode autoconstruir? Tá entendendo? Então, esses vídeos pra gente aqui é ouro. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos, como eu estava falando, nós fomos visitar uma... Fomos visitar dois lugares, né? Aí, um, nós não conseguimos entrar, não foi muito legal, e fomos num outro lugar aqui ver o tijolo. E aí, nós conhecemos, nós não sabíamos que tinha tijolo ecológico sem os encaixes. Só, né? Onde é que está o tijolo? Ela vai pegar um tijolo. Aí, nós fomos numa empresa, aqui na Fazenda Rio Grande, meu, primeiro que eu achei linda a cor do tijolo. Falei, nossa, não é aquele vermelhão, ele é mais clarinho. E eles estão retirados de regiões aqui onde... Porque aqui é a região de Campo Largo, ela é porcelana, né? Faz muita porcelana. Então, aí nós pegamos esse tijolo, fomos lá, ó. Olha que tijolo lindo. Que legal, gente! E ele... A parte de cima lisa, o acabamento muito bem feito. Ó, e o fundo não tem os encaixes macho e fêmea. O que também, por um lado, era uma coisa que eu falei, não vai dar certo, não tem certo. Mas, assim, para o que o Johnny queria, porque o Johnny é muito detalhista, e às vezes, uma sobrinha líquida que você queria corrigir, que a gente fez com a cola, né? Daí teria que fazer a correção com a massa para fazer o bem certinho. Então, ele achou ótimo, porque com a cola, para o jeito que ele queria fazer, foi excelente dessa forma, né? Muito bom, gente! Então, para mim, foi mais fácil manter o alinhamento, não tendo a... Porque se você erra um pouco aqui, né? E aqui... Meu, como é que você põe de volta se tem aquela partezinha, né? Falei, quer saber, meu? Eu acho que essa aqui vai ser melhor. É isso, eu acho que aí é de cada um, né? É, eu acho que... Cada um para alguns... Sim. Não, eu adorei, eu adorei. Eu estou... Até quero... Eu nem conhecia, eu vou ter que ser sincera. Eu nunca tinha visto mesmo. Eu sei que cada fábrica faz aí de um jeito, né? Mas achei muito legal, né? Por isso que o Fernando perguntou, ah, vocês botaram o macho para baixo, acho que ele não tinha visto o macho para cima, né? Pô, sem macho, realmente facilitou aí a vida de vocês. É, só tem a parte aqui para a emenda, né? Para não dar o ressalto, né? Essa é a parte de baixo. Mas não tem macho fêmea. Ó. E só de vocês terem usado cola, a gente já sabe que é um tijolo de qualidade, porque não precisou ficar corrigindo mesmo, que é o que dá mais trabalho, às vezes, é essa correçãozinha quando a pessoa vai economizar no milheiro e acaba comprando o milheiro mais barato, achando que vai estar economizando, paga mais mão de obra no final, porque tem que ficar corrigindo a altura, né? Gente, deixa eu ver aqui se eu perguntei aqui tudo para vocês. Os familiares de vocês tiveram algum medo, assim, quando vocês falaram que ia construir com tijolo ecológico? Ou tiveram, assim... Não, eles acharam que nós estamos loucos. Sabia, eu sabia. Eu acho que todos vão para um método diferente. Eu acho que, assim, a gente está sujeito a uma enxurrada de perguntas, de questionamentos, de... Ai, será que é isso mesmo? Vocês não estão fazendo uma procura por inovar tanto assim? Sei lá. Várias. Vocês mesmos construíram. Ainda é... Mas, assim, é... Foi ótimo desse jeito, desse método. Estamos apaixonados pelo método. E a família, eu acho que agora, vendo a coisa praticamente pronta, agora é mais fácil entender, né? Eu acho que fica mais fácil deles aceitarem, né? Porque, uau, até o partido do Johnny falou, minha, você podia mexer com isso, você podia trabalhar com isso, porque é muito bom, você fez muito bem, você pode construir em casa. Primo, teu primo, né? É. É que nós temos parentes que estão da área de construção civil, né? Tem uma prima que é engenheira e arquiteta, o marido dela é de área de construção civil também, e ele fala assim, cara, meu orgulho, meu orgulho é ver você construindo a sua casa e não tendo... E obra limpa. Porque, meu, a nossa obra, se você vir ou olhar qualquer dia, pode vir qualquer hora, ela sempre vai estar assim, limpa. Né? Nós mantemos as ferramentas organizadas, sempre limpa. A Michelle já varreu essa casa, lavou, e ela... Milhares de vezes, senhora. Por quê? A gente gosta tudo limpinho, organizado. Assim, não tem muita sujeira, né? Não tem. Eu gosto do pozinho, tirar o pozinho, no final do dia, deixar sempre limpinho. Não tem resto de marmita, você não tem bituca de cigarro, você não tem nada na obra. Ela sempre está limpa, porque não tem ninguém fazendo bagunça. Não tem massa escorrida aqui naquele lugar, não tem. Não tem. Eu tenho que perguntar, vocês usaram betoneira, chegaram a usar betoneira? Usamos. Usamos betoneira, porque o meu irmão, ele tem uma, uma pequena, de 120 litros. Sim. Né? Aí eu usei a família. Fazer colunas. Aí eu fiz todas as colunas e vigas na betoneira dele. Foi ótimo, gente. Dia da concretagem é dia da concretagem, né? Quando eu tinha... Dia da canhão é de dia. Mas é uma delícia. Gente do céu. É mesmo. Quanto tempo levou para vocês começarem o curso até chegarem no resultado que vocês estão hoje? A gente começou no início, fazendo algumas aulas. Foi. Foi até... A gente começou em abril, né? Ali fazer... Então, assim, a gente pesquisava muito em cima. Isso que eu até me programei para falar. O que aconteceu? Abril do ano passado? A gente pegou em janeiro. Não, esse ano. Esse ano. Esse ano em janeiro. É tudo esse ano. Por isso que eu falei. Porque foi tudo muito rápido. Foi muito intenso. A gente decidiu vir em dezembro. Em janeiro a gente comprou o curso. A gente foi assim... Começou a estudar. Um monte de pesquisa, assim. A gente olhava e via e tal. Perguntava... Vendemos o nosso apartamento final de março. E aí que entrou um recursinho que a gente começou a comprar janela. Comecei a reformar a janela. Deu cinco meses de construção, na verdade, né? E, assim, o tempo que a gente assistiu é durante a obra, antes da obra. Então, assim, o legal de você comprar antes, mesmo que você ainda não vai construir, mas que você ainda vai se programar, é legal que você já vai assistindo as aulas e vai fazendo conforme, certinho, como mandou o script, né? Tipo, bem certinho. A gente, assim, foi muito na loucura. Nós íamos fazer alguma coisa, a gente ia na aula, do que tinha que fazer, assistir a aula e daí... É, na Barça. Gente, vocês foram muito recorde. Cinco horas. É, a gente brinca que é isso mesmo. A Biblioteca da Construção. O que você precisar de dúvida vai estar lá respondido. Gente, mas cinco meses de obra foi muito rápido, muito, muito rápido. Uma casa grande, de 140 metros quadrados. Sério mesmo. Nossa, vocês estão... Aí, vocês conversaram esse ano. O pessoal estava... Tinha alguma outra equipe que estava trabalhando à noite, porque a gente... Porque o Johnny, muitas vezes, ele viajava na sexta, voltava na terça. Então, assim, a gente tinha... Não tinha todos os dias da semana. Tinha metade da semana para trabalhar. Então, assim, foi realmente um tempo muito bom. Foi recorde, assim. Emocionada aqui. Gente, é isso. O que vocês... Eu não tenho nem a dizer. O que vocês, mestres agora, da construção, realmente, assim, que nos superaram, diriam para quem está em casa e para inspirar as pessoas que estão querendo construir o sonho, né? Estão com poucos recursos. O que vocês diriam para ela que foi chave, assim, para vocês conseguirem realizar esse sonho? Tem várias coisas, né? Mas, por exemplo, eu acho que a ambição, a ambição, ela tem que estar em volta de realidade, né? Você tem que enxergar a sua realidade e ter o sonho. Porque a ambição é um sonho. Ah, eu quero ter a minha casa. Então, veja qual é a sua realidade e tem como. Se a gente for humilde, tem como usar material usado, né? Refazer uma coisa. E você tem algo de alta qualidade. Eu fico pensando, assim, que uma porta-janela dessa, se hoje tivesse um cultivo de embuia, que é uma madeira nobre, eu acho que ela custaria, no mínimo, uns 10, 12 mil reais uma porta dessa, né? Nós compramos ela, quase num lixão, por 900 reais. Aí eu comprei algumas maquininhas, gastei lá uns mil reais nas máquinas só para reformar ela, lixas, lixadeiras e tal, um produto para tirar tinta, essas coisas. E a gente fez uma porta, reformou uma porta que é um absurdo de cara. Se existisse hoje para comprar nova, porque não existe. Aí você teria que pegar uma outra madeira, uma madeira, enfim, tem várias madeiras aqui no sul, tem outros nomes, né? E aí você pagaria uma fortuna. Nós pesquisamos portas assim, muito caras. Então, se você for humilde, ir lá, se sujeitar, fazer no seu tempo, nós tivemos mais tempo para fazer, nós nos empenhamos em fazer porque tínhamos o tempo. Mas essa mesma casa, se nós decidíssemos construir, viver a nossa vida normalmente, nós levaríamos uns dois anos para fazer ela, mas nós faríamos ela no mesmo custo, na mesma alegria. O custo aumenta, porque o tanto que de tempo de obra aumenta o custo, né? Aumenta o custo da obra. Mas, assim, eu acho muito interessante o curso. O curso, para mim, o curso foi excelente porque nos deu essa estrutura para fazermos a casa. Eu acho que o curso, até se a pessoa, ela adquire o curso antes, faz dentro do seu tempo, é melhor do que ficar assistindo qualquer outra coisa, assiste as aulas, isso abre um leque, assim, sabe? De possibilidade de você, tanto você aplicar melhor o seu dinheiro, de fazer uma coisa com qualidade e com muita tecnologia, né? Todas essas coisas, né? O tijolo, todas elas têm muita qualidade, muita estrutura e graças a Deus, pelo curso, né? Porque isso nos deu essa base para caminharmos num lugar que, para nós, era novidade, né? E o curso também, ele nos inspirou, por quê? Porque a gente viu depoimentos de outras pessoas, vimos outras pessoas construindo sua casa, então, a gente viu que é possível. E outra coisa que eu achei sensacional, é aproveite as pessoas perto de você, né? Aproveite as pessoas perto de você. Às vezes, você tem um primo que mexe uma coisa, você tem um vizinho, você tem um amigo, envolve eles na obra que você está fazendo, traz eles para perto, deixa eles curtir junto, né? Então, nós tivemos amigos ajudando no telhado, ajudando na... Pequenas ajudas, às vezes, num final de semana, algum momento que dava. Então, é muito legal. E também, outra coisa que, para nós, é importante no curso é conheça o teu limite, né? Por exemplo, parte elétrica. Eu olhei e falei, amor, parte elétrica, eu acho que é muito... É muito pesado para alguém que não entenda muito da área. Eu vou gastar cinco vezes mais de tempo do que se alguém que manja do negócio fizer, né? Aí nós chamamos o nosso amigo Rosimar, que ele, em cinco dias, fez toda a instalação elétrica da nossa casa. Perfeito. Perfeito. Tudo funciona, tudo tem seu lugar. É muito legal. Então, tem isso, né? Coloca pessoas junto para trabalhar com você. Entenda seus limites, né? Contrate pessoas a partir de esgoto. Não a parte que eu sei fazer ali, não sei quais são as normas. Contratamos alguém. Então, é muito legal você mesclar, né? Aquilo que você pode fazer e aquilo que você precisa colocar na mão de um profissional. E a arquiteta também que nos ajudou também, né? Foram duas arquitetas que nos ajudaram, né? Uma em escolher a melhor planta, né? E organizar dentro as estruturas. Tudo aquilo que a gente queria, porque como a gente aqui decidiu muito rápido fazer a construção e a gente tinha um tempo para fazer isso, essa pessoa nos ajudou a questão de sol e também tudo isso eram coisas que a gente viu no curso, né? Que você precisa olhar, precisa ver, precisa estudar, porque isso depois vai acarretar na casa no seu conforto, né? E em todas as outras áreas. Mas aí, também uma outra arquiteta que nós contratamos ali para fazer, então, toda a parte da planta, né? E dentro daquilo que a gente já tinha feito, ela colocou tudo nas normas, né? E que também foi excelente. É, para ter a placa da arquiteta na frente, tudo organizado, para não ter nenhum tipo de problema, né? Mas foi muito bom. Foi o curso, assim, se eu pudesse, eu teria feito antes. Para chegar na hora e ter o curso completo feito, né? Ai, gente, que bom. Porque é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Se o investimento do curso valeu a pena se retornou em economia. Porque a gente até fala, ou você economiza o valor investido, a gente devolve 100% do seu investimento. Não, foi muito bom e está sendo muito bom, né? Porque o tempo todo a gente vai lá e recorre ao curso, né? Está ali, está ali. Precisa fazer alguma coisa diferente para isso aqui. Vamos lá, vamos lá no curso. Lá tem. E tem mesmo. Tem tudo lá. E também o apoio de vocês. Se a gente tem uma dúvida, manda uma mensagem. Vocês respondem. E respondem mesmo, gente. É de verdade. A gente senta a bunda na cadeira aqui e tem dia que a gente só sai e eu tipo, vamos lá, Fernando. Hoje em dia a gente tem até pessoas ajudando a gente na equipe, né? E é por isso, gente, que a gente trabalha com vagas limitadas, né? Não é sempre, o pessoal sempre pergunta, as vagas são limitadas, gente, tá? Porque a gente preza por manter a qualidade e é como o Fernando fala. Nosso objetivo é ajudar as pessoas, de fato, a conseguir construir. E muita gente, a gente só dando, assim, as aulas, a pessoa não consegue. Então, muita gente recorre a gente para tirar ali dúvidas pontuais e a gente preza muito para poder dar esse atendimento. porque é ele que às vezes faz a pessoa deslanchar e de fato concretizar a casa. E o nosso objetivo no fim é ver vocês aí na casa própria e visitar. Eu tô apaixonada que a gente fez uma videochamada com funda de tijolinho e funda de tijolinho, gente. Meu Deus, que coisa é essa? Eu amo o meu trabalho nesses momentos, assim. Agradeço muito a Deus a tudo, meu Deus, gente. É porque a gente vibra com vocês, entendeu? É como se... Dá nem para explicar. É como se... Nossa satisfação é ver a casa dos alunos em pé. Nossa, entendeu? Parece que a casa é nossa. É uma loucura. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo depoimento de vocês. Espero que inspire muita gente. Obrigada por terem fé no método CVCS para aplicarem, né? Agora vocês vão poder espalhar a palavra nesse método para outras pessoas também ali no trabalho que vocês já fazem. E é isso, gente. Muito obrigada. Esperamos conhecer vocês em breve, pessoalmente. Claro, venham. As portas estão abertas. Nesse exato momento, literalmente abertas. Mas estão abertas para quando tem que que virem vir. É, venham. Vai ser um prazer mostrar tudo, né? A casa, com certeza, vai estar mais adiantada já. Nós estamos agora nos fechamentos de alguns detalhes porque nós queremos entrar na casa. Queremos dormir aqui. Fazer a ceia aqui. A ceia de Natal vai ser aqui. O aniversário do Samuel já foi aqui. Nós já estamos deixando tudo preparado para entrar. E vamos arrumando o restantezinho, né? Fechamentos do que precisa na medida que a gente mora aqui dentro. Ai, gente. Parabéns imensamente por colocarem a mão na massa, fazerem a casa nas condições que vocês tinham, colocar tanto amor em cada cantinho. Espero que a casa abraça vocês com todo esse amor de volta, viu? Obrigada. Obrigado. Vou dar umas mensagens finais aqui para o público que está nos ouvindo. A gente está com mais de 250 pessoas ao vivo aqui no YouTube e 100 no Instagram. Então, são 350 famílias aí assistindo que também provavelmente tem esse sonho, né, gente? De construir a casa própria. Como já foi nosso sonho também. É uma aspiração básica de todo mundo porque a casa... E eu digo, vale muito a pena construir a casa própria. A casa é nosso ambiente. Ela molda nosso dia a dia. Ela pode trabalhar para a nossa... Nossa vida... A favor da nossa vida melhorar ou contra, entendeu? Também. Então, nunca duvidem do poder que o ambiente tem na vida de vocês. De deixar você feliz, de fazer você prosperar no seu trabalho, de até melhorar as notas do seu filho, como eu brinco muitas vezes, né? Então, se você está em busca do sonho da casa própria, você tem poucos recursos financeiros, quer usar esses recursos da melhor forma possível, ou até nem tem recursos financeiros, né? Só tem um sonho. A gente está aqui para te ajudar. A gente vai começar com o Intensivão da Construção, que vai acontecer nos dias 25 a 27 de novembro. Então, já é na segunda agora. Segunda, terça e quarta. Ah, doido. De graça. Sete horas da noite. Para você participar, gente, é só clicar no link que eu deixei fixo no primeiro comentário. Ou você mesmo pode digitar amandainfernando.com.br. Você vai lá para a nossa página de inscrição. Coloca seu nome, seu telefone, seu e-mail, que é para a gente ter uma comunicação com você, né? E depois do Intensivão da Construção, a gente vai ter uma super oferta de Black Friday, gente. Então, o que era bom, né? O acervo, vocês já estão vendo aí, é um investimento garantido. A gente vai fazer ainda melhor, a gente vai fazer uma super oferta que vocês nunca mais vão ver uma oferta tão boa. Então, é Black Friday de verdade. E a gente vai estar com condições imperdíveis, mas claro que as vagas são limitadas. Então, se você quiser já salvar a data, gente, vai ser 2 de dezembro, a gente vai abrir as vagas. Meio dia e sete, 2 de dezembro, meio dia e sete vão abrir as vagas. E realmente voam, tá? As vagas promocionais, elas desaparecem rapidamente, então, se você puder se programar já, próxima semana, segunda, terça e quarta aula ao vivo conosco de graça aqui no canal e na outra segunda-feira, dando uma semana aí para vocês se prepararem, né? A gente vai abrir as vagas do acervo de Black Friday, a última oportunidade que a gente vai dar nessas condições, tá? Então, a gente espera que você vire aí um construtor inteligente. Ah, e quando entrar no grupo do WhatsApp, dá uma olhada na descrição que a gente deixou lá um e-book gratuito para vocês baixarem também com mais 10 famílias que já conseguiram realizar o sonho da casa própria e depois a gente vai atualizar esse livro, né? Porque no Johnny Michele tem que entrar também, né, gente? Com certeza. Então, gente, é isso. Obrigada a todos pela participação na live, pelo tempo de vocês. Um grande beijo, tudo de bom, gente. Tchau, até a próxima. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o Johnny Michele tem que entrar também, né, gente? Com certeza. Então, gente, é isso. Obrigada a todos pela participação na live, pelo tempo de vocês. Um grande beijo, tudo de bom, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pra vocês baixarem também o Johnny Michele ele tem que entrar também, né?